Música Olá amigos do Sinão na Web, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no www.acritica.com Neuto Corrêa, vamos voltar hoje a falar sobre essa composição política em torno da eleição municipal A gente falava há algum tempo já de uma possível reaproximação entre o senador, hoje líder do governo Eduardo Braga E do atual prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, que antes estava numa rota de colisão, a gente diria até perfeita Estavam prontos para brigar ali E falávamos que entre eles havia uma variável fortíssima atuando, chamada Omar Aziz, governador do estado Bom, qual é a novidade nesse cenário? Bem, a novidade, Álvaro, é que o meio político ontem estava agitado com uma informação e fazendo circular De que Amazonino Mendes e Eduardo Braga teriam se encontrado em São Paulo no feriado da Semana Santa Coincidindo algumas informações que vinham sendo tratadas nos bastidores E a própria assessoria do prefeito Amazonino Mendes chegou a falar que Amazonino teve reuniões políticas em São Paulo Só não revelou com quem E ontem o meio político falava exatamente disso, de que Amazonino Mendes e Eduardo Braga teriam se encontrado Acertado termos de uma possível aliança que colocaria em um palanque Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Omar Aziz Bom, desse cenário, acho que a primeira coisa é a gente saber, os dois estavam em São Paulo no mesmo período Amazonino a gente sabe que sim, né? Eduardo confirma que estava em São Paulo Confirma, eu conversei com ele ontem, conversei com o senador Eduardo Braga Agora ele nega que tenha se encontrado com Amazonino Mendes Estava em São Paulo Disse que o máximo que se encontrou com Amazonino Mendes foi pelo filho dele, pelo intermédio do filho dele O Armandinho Com quem teria tratado apenas de oi Uma coincidência também nessa história Agora, Álvaro Nessa conversa que tive, tive uma conversa muito longa ontem por telefone com o senador Eduardo Braga E um pouco antes eu tratava com ele sobre uma história que a gente tratou aqui, sobre a PEC da Música E falando que ele apresentou um expediente para tentar criar uma audiência pública Para retardar a votação da PEC da Música no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça E lembrava aquele episódio entre ele e o senador Eunício Oliveira Dizendo para ele que a impressão que eu tive ao assistir a sessão do Senado Era de que Eunício Oliveira, naquela discussão, deu a entender que ficou surpreendido com o Braga Que teria apresentado em cima da hora E ele confirmou exatamente isso, olha, estratégia ninguém revela Certo Ele revelaria essa grande estratégia, Álvaro Jamais, jamais Agora, dentro dessa composição, Newton, fica claro então que o grupo sempre foi um só E a gente sempre disse isso, que na verdade o que existia eram condições e conjecturas políticas em torno de um cenário E que esse cenário, a partir de determinadas decisões que foram tomadas Inclusive com a acomodação de Braga no governo Dilma, numa posição mais privilegiada E isso de alguma forma mexeu nesse tabuleiro O afastava aqui de Manaus, né? Bem, agora, Álvaro, o detalhe O que saiu desse encontro? Qual é a coisa prática desse encontro? Ou desse possível encontro que teria ocorrido entre Braga e Amazonino Lentes É que Amazonino teria asseverado ao senador que está fora mesmo do pleito Fora do pleito Fora da disputa política deste ano E, em contrapartida, aceitaria formar uma composição com o PMDB Agora, uma outra informação ainda dessa articulação Também de um expoente do grupo Ligado, muito ligado ao Amazonino, à Braga e também ao Omar Aziz É que essa conversa teria uma segunda etapa ontem à noite na casa do governador Omar Aziz Não se sabe Eu conversei com o senador a respeito desse assunto Com o senador a respeito desse assunto E o senador confirmou que acabaram de ligar para falar com o Omar Tratar exatamente dessa agenda que eles iriam ter durante a noite Então, confirmando as coisas se encaixando Ou seja, uma coisa acaba se encaixando Os fatos vão se ligando ali O mínimo que eles têm que assumir é que está acontecendo uma articulação É o fato, é o fato, somente o tempo irá O fato em si, obviamente, vai vir Exatamente, poderá vir O tempo aqui é quem vai determinar Álvaro, e vamos lembrar aqui Só para... A gente mostrando com o fato como é que as coisas se dão na política Vamos lembrar que na eleição de 2010 Um ano antes se falava que o Amazonas só teria um candidato do grupo político de Lula Ao governo do estado E esse candidato era Alfredo Nascimento Todo mundo iria trabalhar para ele Para o Alfredo 2009, 2010 se construiu Até maio de 2010 Alfredo ainda trabalhava com a hipótese de que poderia ter a candidatura apoiada por todos os grupos No fim de junho, quando Lula esteve aqui para um encontro com Alan Garcia Presidente do Chile Ainda se falava em palanque único Três meses antes da eleição E o que aconteceu No dia 29 de junho No dia 29, 30 de junho de 2010 Se confirmou a candidatura do... Já governador, à época Omar Aziz A eleição exatamente confrontando Num confronto interno do grupo político do presidente Lula aqui Ou seja, essa decisão Se vai acontecer, se Amazonino não é candidato Se Braga, Omar e... E o prefeito estarão nesse grupo Nós temos daqui para diante mais três meses para se confirmar ou não É, o que eu acho que fica claro Como eu falei, né? E eu gostaria até de frisar novamente Está acontecendo uma articulação Existe O que você está dizendo é que Se essa articulação vai se configurar da forma como a gente está dizendo aqui Como a gente está prevendo Ou de alguma forma dizendo aqui Que talvez seja esse o caminho Isso ninguém sabe Porque isso vai depender, obviamente, de vários fatores Vamos trabalhar com alguns sinais Já dados até aqui Primeiro, José Melo, no dia 5 de abril, agora, no início do mês Foi a Manacapuru dizer que o candidato a prefeito teria que ser um jovem Bem, na saída de Amazonino, evidentemente, nós já temos uma pessoa experiente fora do jogo Exato Abre-se, portanto, uma brecha para um nome novo Um nome novo Pode ser uma pessoa experiente Um jovem político Aí é a questão de linguagem Exatamente Então, Álvaro, qual é esse nome que surge hoje no PMDB? Marcos Rota É o nome mais cogitado hoje dentro do grupo Isso a gente já falava aqui em várias questões Outra questão Outra questão Na quarta-feira, quando houve aquela greve dos ônibus O presidente da Câmara Municipal de Manaus Suspendeu a sessão Cancelou a sessão Só teria um prejudicado naquele dia Que seria o prefeito Amazonino Mendes Que seria objeto da fúria da oposição Ele suspendeu Beneficiou exatamente o prefeito Amazonino E quem é Isaac Paiá? É uma figura política ligada ao senador Eduardo Braga Então, existem alguns sinais Pode ser uma divagação nossa Mas, na política, não se faz política com ingenuidade Exatamente Agora, eu acho que o que fica claro, mais uma vez É que essas reuniões Esses encontros Mesmo que não assumam o de São Paulo Mas assumiram o daqui Isso tem um propósito Vamos dar mais um fato aqui Citar aqui mais um caso Para mostrar como as coisas se fecham em cima da hora Em 2002, o candidato a vice-governador Na chapa de Braga Era José Melo Até o último dia de convenções Três meses antes da eleição O que aconteceu? O Maraziz foi apresentado em cima da hora Como candidato a vice Bom, o cenário é esse Você tire também as suas conclusões E a gente vai, na verdade, acompanhar essa novela Porque essa é uma novela que só vai ser decidida Lá nos 47 do segundo tempo Com toda a certeza Ninguém vai fazer questão de decidir antes É isso aí O Sinão na Web vai ficando por aqui Agradecendo a sua audiência Desejando a você aí Um excelente dia Para você que está acessando www.acritica.com Não esqueça de compartilhar esse vídeo No perfil da sua rede social No Facebook e no Twitter Para que outras pessoas também possam acompanhar Os debates em torno aí Da prévia da eleição municipal Na cidade de Manaus Um abraço, tchau Até amanhã Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho